Mia, tem um jeito certo de te dar água? Ei, tem, como que é? Como será que é? Bom, vamos lá, olha, eu tenho aqui dois potes de água pra eles e tenho água em outro lugar também, tá? Então ter água em alguns lugares da casa é muito bacana. Mas aqui fica babado de cachorro, tem pelo e água parada. Muitas vezes os gatos não bebem a quantidade de água que eles deveriam tomar quando a gente deixa só a água parada. Alguns gatos parecem que gostam da baba do cachorro. E aí onde o cachorro bebe, eles vão lá e bebem. Não sei se é a baba, mas a gente recebe muitos relatos contando sobre isso. Então onde tem aqui a aguinha dela? Então tem aqui... E muitas vezes a gente não consegue colocar água em vários lugares da casa respeitando tudo que o gato gosta. Então, por exemplo, a água não deve ficar muito perto da caixa de areia. Mas eu posso deixar? Posso, desde que eu tenha outras fontes pela casa. A água não deve ficar muito perto da casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.